Ele é o pastor da eternidade, ele é o pastor da necessidade, mas agora na eternidade ele tem descanso, na eternidade ele tem paz, na eternidade ele tem alegria, na eternidade ele tem gosto, na eternidade ele tem vida. Aleluia! 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 Quantos da sua riqueza é aqui? Quantos querem dar o seu poder aqui? Querem ver a sua maneira?